Uma mãe de 29 anos pede ajuda para seguir com o tratamento de trombose. Ela já sofre com sequelas desde quando descobriu. Roda a matéria. Choro de quem dormiu bem e acordou com um problema sério, onde por dias buscou ajuda médica, mas sem sucesso. Porém, pôde enfim chegar a um diagnóstico. Foi no período do mês de junho de 2022, depois que eu tive o meu filho, foi uma trombose pós-parto, que os médicos falaram lá no João Paulo. E basicamente lá para o dia 24 de junho eu fui dormir. E quando eu acordei pela madrugada eu senti uma forte dor na perna. A minha perna começou a inchar, eu já senti um peso muito grande nela. E nisso foi evoluindo cada vez mais. Procurei assistência na UPA no domingo e lá não tive atendimento. Aí eu voltei para a minha casa, quando foi na segunda, eu estava no almoço aqui com a minha família. E já não tive, quando foi a parte da tarde, já não respondia mais por mim. Já estava me dando febre, frio. A trombose acontece quando o sangue se torna um pouco mais sólido e consegue formar coágulos, que entopem um vaso sanguíneo, dificultando a volta do sangue para o coração. Um tratamento iniciado após muitas lutas, mas uma nova surpresa. Fui no médico de novo, que foi esse médico aqui, que foi onde ele disse que eu não precisaria mais tomar remédio. Porque já tinha, no caso, as sequelas da trombose. Só tinha ficado as sequelas da trombose. E eu ia ter que conviver com aquilo para o resto da vida, só usando a meia para prevenir, para não se alastrar. Com a grava dos sintomas e outros problemas que iniciaram no mês de júnior. Eu tenho um sentido, forte dor no peito, falta de ar e forte dor na minha perna. E a veia, ela estufou, ficou assim, essa veia assim. Ela vem subindo e atingindo a minha barriga, indo para a outra perna. O meu maior temor é meus filhos, porque eles são crianças. Depende de mim, depende do pai deles. Esse choro que você está vendo não é só de alguém que... Como você acabou de ouvir. A Natália, ela não é nem a dor, não são as limitações por causa da trombose. Mas é justamente o medo de faltar, de não estar aqui, na criação dos filhos e do filho caçula de dois anos. Eu estou pedindo ajuda para mim poder voltar ao médico novamente, porque o meu maior medo é eu chegar a faltar e deixar meus filhos. A ajuda que Natália pede é para retornar a um médico especialista. Tentar voltar com o tratamento. E ainda, meios para auxiliar nas custas de casa, já que desde o diagnóstico, a renda da família é só do trabalho do marido. O número do telefone da Natália Costa, para mais informações, é... As ajudas via Pix podem ser feitas pela chave Pix de... O que é que é uma mãe, né? Não é nem por ela. É pelos filhos. Você que é mãe, você sabe o que é isso. O pai também sabe. E a gente vive... Olha, meus filhos são casados, meus netos. E eu ainda, às vezes, perco sono pensando em algumas coisas de filhos. Do filho. E ela... Não é ela que tem medo de partir daqui para outra, não. Por ela. Mas e essas crianças indefesas? Nosso apelo para você aí, meu amigo, minha amiga, se você puder ajudar. Precisa, inclusive, de coisas para sustentar a casa. Ah, mas tem um marido que trabalha. Mas talvez não seja. Absolutamente não é suficiente, senão ela não pediria. Porque não tem, gente, palavra de honra. Não é fácil para uma mãe dessa, para uma mãe dessa. Uma jovem, inclusive. Pôr a cara na TV para mostrar. Né? Para ser sincero, com todo o respeito e que Deus me dê a sorte de ser compreendido. Às vezes faz até com vergonha. Não é orgulhoso estar aí. É fazendo daqui aquela raizinha do fundo do poço. Às vezes está cansada de correr atrás daqui, dali. Então que Deus possa estar abençoando a nossa audiência nesse momento. Que a gente possa conseguir alguma colaboração nesse Pix. Mas, oxalá que alguém das autoridades da área da saúde possa auxiliar essa senhora. Se você trabalha na Semedra ou na CESAL, se você tem algum amigo, alguma relação em alguma instituição de saúde, um hospital, uma secretaria... Interceda por essa mãe. Interceda por ela, por favor. Siga o YouTube canal SIC TV. Um aos 300 mil inscritos.